O atacado, não só o atacado, o atacado e logística, porque não são só os atacadistas, nós temos uma área muito grande de logística também. Brasília nasceu para fazer logística. Nós estamos no centro do país, temos talvez o aeroporto mais moderno do Brasil hoje, pelo menos o melhor ele é, e um aeroporto que está crescendo. Somos o entreposto das principais rodovias federais, estamos no centro do país. Até por isso que Brasília foi criada, ela estava no centro. Então, a cidade já tem essa vocação atacadista. A cidade-estado, nós somos um papel de estado. E somos um estado pequeno, o Distrito Federal. Então, você não tem uma vocação tão grande para a indústria, que às vezes você precisa de grandes áreas. O atacado precisa de áreas razoáveis, mas que você pode operar muito bem dentro do DF. É uma economia limpa, o atacadista não tem uma função poluidora, então, ele gera muito emprego. Só empregos diretos são mais de 20 mil. Temos mais de 7 mil caminhões próprios, fora os terceirizados, que terceirizam a sua logística com outras empresas. E arrecadamos, no ano passado, mais de 2 bilhões de reais em ICMS, mesmo em um ano, não vou falar pós-pandemia, né? Era pós-pandemia, mas depois tivemos um repique da pandemia. E o atacadista tem uma função muito grande que, às vezes, as pessoas não enxergam. A maioria dos nossos clientes são pequenos e microempresários. Empresas pequenas. É a mercearia... É a padaria, a farmácia, né? E quem leva crédito para esse setor somos nós. Porque eles compram conosco com prazo. Então, o atacadista tem essa função, porque os pequenos empresários, os microempresários, os MEIs, eles têm uma dificuldade muito grande de acesso. Não sei se ele saiu, talvez, de ir na imprensa falando a dificuldade do crédito chegar à pequena e microempresa por causa de burocracia. E a relação que ele tem com o atacadista, ela é muito direta. E no Brasil, o atacado ainda é um segmento muito regionalizado. Então, você não tem grandes players como você já tem na indústria. É lógico, você tem grandes atacadistas no Brasil, você tem. Mas os atacadistas regionais, que são os nossos que estão aqui no DF, estão na região centro-oeste, são atacadistas locais, que já são grandes também, que acabam tendo uma atuação muito regionalizada. Aqui no DF, são quantas empresas no setor? Somos mais de 400 CNPJs atacadistas hoje aqui no DF. São duzentos e poucos associados com mais de 400 empresas aqui no Distrito Federal. Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda por Sônia Ruberti